Olá, muito bom dia! Como estão todos? Eu sou o Matheus Wilde da Wilde Móveis e nós estamos chegando aqui, estamos na rua Paulinho Jorge e nós vamos mostrar para vocês um excelente imóvel que foi todo reformado, muito boas condições e está nos esperando aqui a... Oi pessoal, tudo bem? Como vocês já me conhecem? Hoje vamos apresentar para vocês uma excelente casa que está entrando para a venda conosco com um precinho espetacular. Vamos conhecer, Matheus? Vamos lá! Então, este imóvel dispõe de duas salas, dois dormitórios, um banheiro alto com uma vaga de garagem coberta e um terreno espetacular, 10 por 50 a medida dele. Aqui neste primeiro, na entrada, a gente tem a primeira sala, então, como vocês podem ver, uma sala de entrada, então, toda reformadinha, né, com piso novo. Pintura nova, com um fogo todo bem pintado. Exato! Entrando aqui à nossa direita, temos o primeiro dormitório, que ele fica de frente, então, para a venda principal. E também com um bom tamanho, todo com piso cerâmico, o terreno também tem uma entrada, né, bem recuada, se quiser depois cobrir e também aumentar o imóvel, né? Isso, tem espaço bastante. Então, aqui a gente tem acesso à segunda sala, que também é um espaço muito bom, pode fazer uma sala de TV, uma sala de TV. Aqui tem o segundo dormitório, então... Com um bom tamanho também, né? Todos, todos, os dois dormitórios, bem claros, como vocês podem perceber, bate com bastante luminosidade, bastante ventilação, então, é bem arrejado. E a segunda sala, como a gente falou, todos independentes. Seguindo, a gente tem a cozinha. Para quem gosta de uma cozinha ampla, espaçosa, tem bastante espaço, como vocês podem perceber. Deixa eu vir para cá para mostrar. Bastante espaço para fazer, né? Se ficar na cozinha, também pode fazer uma sala de jantar, né? Exato. E logo em seguida, depois a gente vai mostrar também, tem uma churrasqueira, área de serviço, né, Preciso? Isso. O banheiro amplo também. Todo ele reformado também, com bastante espaço para você que procura iluminação e ventilação direta. E para quem, então, também procura contato, às vezes, com qualquer uma casa, com bastante espaço de terreno, que você pode aumentar ou fazer outras adaptações, o terreno vai até onde tem aquela árvore lá no fundo, que vocês podem perceber, então, todo esse espaço de terreno que vocês podem ampliar, fazer um quiosque, fazer, botar piscina. Enfim, abre um leque de opções para vocês. Nesse espaço aqui a gente tem a churrasqueira, então, e a área de serviço, que tem a adaptada aqui fora. Tanque, né, para colocar a máquina, que se quiser depois cobrir e fechar. Uma entrada lateral também. E seguindo, então, a gente tem o corredor externo, com acesso, então, ao pátio. E a frente da casa, então, como vocês podem perceber, que é bem ampla, né, a dimensão dela. Tem mais a garagem que a gente vai mostrar agora. E eu vou virar aqui a câmera e eu vou mostrar para vocês. Antes, eu vou deixar a Cris aqui, fica ali, Cris, para eu mostrar para vocês, vocês verem o tamanho do terreno, ó. A Cris está lá, eu vou caminhar aqui para vocês acompanharem comigo o tamanho do terreno. Ó, lá atrás, está a Cris. E aqui a gente encaminha, ó. O terreno, como a gente falou, é 10 por 50, então, tem um ótimo terreno. Para você que quer aumentar e a gente consegue enxergar, aqui tem o ponto, aqui de referência, a gente enxerga o Sesmarias. Então, ali logo em seguida está o Sesmarias e tem bastante espaço, como a gente falou, para vocês verem. O terreno é bem amplo, tem bastante espaço. E agora a gente vai mostrar para vocês a garagem. Então, uma casa ampla, com bastante espaço. Tem dois dormitórios. Tem a possibilidade, em relação ao financiamento também, 10 por 50, como a gente falou, o terreno. E vamos retornar aqui, agora, então, com a Cris. E o imóvel bem localizado, próximo a Santa Tecla. Tu tens acesso à Unipamp, ali, à Universidade, próximo ao Sesmarias. Uma boa localização, né? Isso. E aqui, então, para quem gosta da vaga de garagem, a gente tem uma garagem coberta, com acesso para dentro do imóvel. Também, se a pessoa quiser fazer a área de serviço, também, no espaço, tem como aproveitar também. Também pode aproveitar, fazer até um saluzinho de festa. Tem ali para adaptar, botar a cozinha. Tem toda a parte de encarnamento já pronta, pode botar uma pia. Dá para adaptar uma garagem de tamanho bom. Deixa a Cris, deixa a gente para mim, para a gente poder mostrar. Para vocês terem a amplitude, então, do espaço de garagem, né? Bem, mesmo. E vamos mostrar, vamos terminar aqui na frente, a gente mostrar como tem o recuo aqui, com bastante espaço, bem amplo. E a frente da casa também está toda, foi toda reformada, toda pintadinha, nova. E ficamos à disposição, né, Cris? Temos as chaves desse imóvel, para você que tiver interesse em vir, conhecer, saber mais informações, estamos à disposição. Aguardamos por vocês, na Will de Imóveis, venha conhecer. Você que procura o imóvel pronto para morar, está aí a oportunidade. Obrigado, gente. Até mais. Valor excelente, né? Sem contar o valor, isso aí. Obrigado.